Meu amor, meu parceiro, meu amigo, hoje é o dia da nossa vitória. Nós sabemos, Deus sabe, que não foi fácil estarmos aqui, mas pelo poder e a glória de Deus, hoje nós estamos aqui. E esse é o primeiro passo da nossa vitória. E eu prometo que esse amor que Deus colocou nos nossos corações, de eu e de eu ficar na nossa casa, orar pelo nosso lar e estar contigo em todos os momentos, todos os dias de sol, de chuva, de tempestade, e eu eixo te fortalecer e ser tua auxiliadora. E eu quero, a coisa que eu mais quero é ser a mulher virtuosa que vale mais de qualquer joia rara, que não tem preço. Eu te recebo como meu marido, pra todo sempre. Te amo. Aplausos 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 Daiane e Marcos, quem ama nunca desiste E assim como Deus não desistiu de vocês, não desistam para o outro Esta convicção trouxe vocês aqui ao altar Esta certeza de que um nasceu para o outro Que vocês nunca percam este brilho Brilho este que quando você olhou ela ali, os teus olhos mudaram Que isso aumente, que isso prospere Que vocês possam, cada dia mais, com uma família Serem abençoados 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 And I, for always